Olá galera, tudo bem com você? Pra você que tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Pra você que não é inscrito aí, já se inscreva, beleza? Galera, fica no vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês minha conta, tá? Te garanto que ninguém aqui no YouTube, nenhum trade, nem se juntar com a dos melhores trades aqui do YouTube, não vai ter a banca que eu tenho, tá? Então fica no vídeo até o final aí pra vocês verem quanto de banca que eu tenho, tá? Tá? Lembrando, se você quiser essas apostas 100% garantidas aí, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, só você me chamar no WhatsApp, beleza? Pra você tá adquirindo aí essas apostas 100% garantidas. Meu grupo do Telegram também tá na descrição, só vocês entra lá, entra e não sai, tá galera? Então vocês, tá perdendo aí dinheiro aí, tem muita gente que entra e sai e tá perdendo dinheiro aí, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui minha banca, vou vir aqui em preferências, vou vir aqui e mostrar saldo. Olha aí galera, R$ 878.307,62, deixa eu atualizar pra vocês verem, R$ 878.307,62, beleza? Se você quiser fazer apostas assim 100% garantidas, me chama lá, beleza? Ou no WhatsApp, o WhatsApp tá na descrição do vídeo. Lembrando galera, tá? Lembrando que tô dispensando curioso, beleza? Beleza? Esses comentários aí de idiota, tá? Isso aí também, todos dispensando. Eu excluí todos os comentários, galera. Se você for comentar aí, besteira aí, você tá perdendo tempo aí de comentar, porque seu comentário é excluído automaticamente, tá? Beleza? Então se você quiser alavancar sua banca aí, de forma 100% garantida, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, só você me chamar lá e bora ganhar dinheiro. Tchau, obrigado, fui. Tchau, tchau.